Bom dia, pessoal! Mais uma aula de geometria, continuando o estudo da trigonometria. Hoje, vamos definir o arco duplo, tá? Então, eu vou definir o arco duplo partindo daquela fórmula de seno de A mais B. Então, como no vídeo anterior, né, uma maneira da gente decorar a fórmula de seno A mais B, lembrar daquela poesia, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Então, só que agora eu vou fazer o A igual a B. Então, eu vou pegar o seno, eu vou substituir, ó, fazendo o A igual a B. Então, vai ficar seno de A mais A igual a seno de A vezes cosseno de A mais seno de A, cosseno de A. Então, seno de A mais A dá 2A. Seno de A, cosseno de A, mais seno de A vezes cosseno de A. Tá vendo que isso aqui é igual a isso aqui? Então, eu posso fazer duas vezes o seno de A, cosseno de A. Então, tá aqui uma fórmula do arco duplo, que é seno de 2A, tá? Aí, agora, eu vou usar a fórmula do cosseno de A mais B, que é, lembra, lembra? Lembra? Coça, coça, senta, senta. Então, é cosseno de A, cosseno de B. Esse aqui é mais, aqui é menos, né? Menos seno de A, seno de B. Então, eu vou substituir o B por A, tá vendo? Então, vai ser cosseno de A mais A, vai ser cosseno de A vezes cosseno de A, menos seno de A, vezes seno de A. Então, eu tenho que o cosseno de A mais A é 2A, cosseno de A vezes cosseno de A, cosseno ao quadrado de A. Menos seno de A vezes seno de A, cosseno ao quadrado de A, tá? Então, tá aqui a fórmula do cosseno de 2A. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo. Dado cosseno de A igual a menos 1 meio, e este A maior que π sobre 2 e menor que π, maior que π sobre 2 e menor que π, é o segundo quadrante, tá? Calcule, cosseno de 2A. Calcule, cuidado, cosseno de A, calcule o seno de 2A, né? Pra mim, calcular o seno de 2A, eu preciso do cosseno do seno de A. Pra mim, calcular o seno de 2A, eu preciso do seno de A. E eu já tenho aqui o cosseno de A. Então, pra resolver, eu primeiro preciso calcular o seno de A, né? Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de A, mais seno ao quadrado de A é igual a 1. Então, vamos achar o seno de A, que eu tenho o cosseno, né? O cosseno é menos 1 meio ao quadrado, mais seno ao quadrado de A é igual a 1. Menos 1 meio ao quadrado, ó, se não o negativo expoente par, se não o fico positivo. 1 meio ao quadrado é 1 quarto, né? Mais seno ao quadrado de A é igual a 1. Seno ao quadrado de A vai ser 1 menos 1 quarto. Então, seno ao quadrado de A vai ser, tira o mínimo aqui, ó, de 4 em 1, que é 4. 4 dividido por 1, 4, vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1, vezes 1, 1. Então, seno ao quadrado de A vai ser 4 menos 1, 3 quartos, né? Então, eu tenho que seno de A, temos que eliminar o expoente 2 aqui, né? Fazendo o inverso que a raiz. Seno de A vai ser mais ou menos raiz quadrada de 3 quartos, né? Então, seno de A vai ser mais ou menos aqui que entra o quadrante, né? Ele deu aqui, ó, que o A está, né, maior que π sobre 2, menor que π. π sobre 2 é 90 e π é 180, né? Então, é o segundo quadrante, né? No segundo quadrante, o seno é positivo, tá? O cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, eu vou pegar o sinal positivo aqui. Raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 4 é 2. Então, eu tenho que o seno de A é raiz de 3 sobre 2, né? Mas eu ainda não calculei o seno de 2A. Eu quero o seno de 2A, né? O seno de 2A vai ser duas vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Então, o seno de 2A vai ser duas vezes o seno de A que eu acabei de achar, né? Aqui, ó, acabei de achar raiz de 3 sobre 2. Vezes o cosseno de A. O cosseno de A, ele deu, que é menos 1,5. Então, isso aqui vezes... Menos 1,5, né? Então, seno de 2A vai ser... Aqui, eu corto esse 2 com esse 2, vai ficar raiz de 3 vezes menos 1,5. Então, seno de 2A vai ser mais vezes menos, é menos, né? Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Aqui não tem denominador, é 1 vezes 2, 2. Então, seno de 2A deu menos raiz de 3 sobre 2, né? O seno de 2A. Essa aqui foi a letra A, né? Então, vamos para a letra B. Na letra B, ele quer o cosseno de 2A, que vai ser cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, o cosseno de 2A vai ser cosseno ao quadrado de A. O cosseno de A, ele deu, que é menos 1,5, né? Vai ser menos 1,5 ao quadrado menos o seno de A, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, o cosseno de 2A vai ser menos 1,5 ao quadrado. Sinal negativo expoente parte, sinal positivo. Não precisa colocar o mais aqui, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Menos raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. Então, o cosseno de 2A vai ser 1 menos 3 dá menos 2. menos 2 quartos, que dá pra simplificar por 2, ó. Cosseno de 2A dá menos 1,5, né? Então, cosseno de 2A é menos 1,5, né? Vamos agora para a letra C. A letra C, ele que é a tangente de 2A. Então, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. A gente pode pegar o seno de 2A, dividir pelo cosseno de 2A. Então, o seno de 2A, a gente achou que é menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno de 2A, que é menos 1,5. Olha. A gente não divide fração, né? Transforma em uma multiplicação. Então, vou copiar a fração de cima, que é o meu numerador, que é menos raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso do denominador. O denominador é a fração de baixo. Então, menos 2 sobre 1, né? Então, a tangente de 2A vai ser menos vezes menos, mais. Posso cortar esse 2 com esse 2, fica 1, né? Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Então, a tangente de 2A é raiz de 3, né? Vamos para a letra D. Secante de 2A, né? A secante é o inverso do cosseno. Então, vai ser 1 sobre o cosseno de 2A, né? Então, como ela é inverso do cosseno de 2A, o cosseno de 2A é menos 1,5. Então, é só fazer o inverso de menos 1,5. Então, a secante de 2A, eu faço o inverso do cosseno de 2A. Menos 1 sobre 2, fica menos 2 sobre 1. Porque a secante de 2A é menos 2, tá? Então, a secante de 2A é menos 2. E a tangente de 2A é raiz de 3. Calcule a apostila 2, exercício 5 e 6, né? É entregue na data estipulada para vocês participarem do Mentes Brilhantes, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode me procurar no privado, tá? Eu ajudo a resolver.